E aí pessoal, tudo bem? Eu e Caio Ribeiro estamos aqui sequinhos no conforto da cabine climatizada do FIFA, mas o pessoal vai jogar na chuva. E o time que se adaptar mais rápido ao gramado molhado, Thiagão, vai ter muita vantagem hoje. É importante jogar com inteligência. Hoje tem bom jogo, hoje tem Borussia Dortmund e Real Madrid. Olha ele aí, ó. É incrível como o mundo produz bons Ronaldos nos últimos anos, hein Caio Ribeiro? E esse é mais um deles, um craque absoluto em sua posição. Com certeza a gente vai ter uma boa apresentação dele em campo hoje. Veja aí a escalação do Borussia Dortmund. Está aí o time galáctico do Real Madrid para hoje. O esquema escolhido para hoje é o 4-3-3 convencional com pontas abertas. E claro que o entendimento entre os três da frente é fundamental. Quanto mais eles se movimentarem, melhor vai ser para a equipe. A casa aqui do Borussia Dortmund também sempre deu muita sorte para a seleção alemã, Caio Ribeiro. Foi assim por um bom tempo. Foram 12 partidas e 32 anos de vencibilidade aqui no Signal Iduna Park. Até a derrota para a Itália na semifinal do Mundial de 2006. E é isso aí. Está valendo. Começa o primeiro tempo. Cagaua. Devolveu a bola. Jogo pela lateral. Ganha dividida. Cristiano Ronaldo. Churli. Kagaua. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Modric. É isso aí. Paciência para rodar a bola. Jogou dentro da área. Cruzou mal. E deu na mão do goleiro. Não levou perigo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Rodrigues. E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Não levou. Schmeltzer. Schmeltzer. Reus. Perdeu a posse de bola. A defesa apareceu bem. Churli. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Schmeltzer. Schmeltzer. Bola para o gol. 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 E o time passa a frente do placar. Bora dar mais uma olhadinha nesse gol do Borussia. Um pecado para o goleiro que tinha feito uma boa defesa. Thiago, na sobra de bola, o gol acabou saindo. Cristiano Ronaldo. Bale. Esse é perigoso. Esse é rápido. Garrett Bale. Terror. E finaliza muito bem com a perna esquerda. De todas as maneiras. Forte, colocada. Aubameyang. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Olha que boa chance. E esse o goleiro foi buscar no pé do adversário, Caio. Defesa sensacional, Thiago. Para ganhar ainda mais confiança. Bale. Garrett Bale chegou a ser avaliado em 300 milhões de euros. Caio Ribeiro, o que você acha disso? Acho uma brincadeira. 300 milhões para o Bale. Dá para o Messi, para o Cristiano Ronaldo. Bom jogador. Nada mais do que isso. E aí não deu em nada. Apenas em tiro de meta. Esse gol vai decidindo o vencedor. Vale a pena rever. O goleirão deu rebote. O matador estava ali para conferir. Gol de oportunista. Que chuva, Caio Ribeiro. Ainda bem que os gramados modernos absorvem. Olha o perigo. Pegou o goleiro. Sensacional. Eles arranjaram o escanteio. Continuam atacando mesmo com vantagem no placar. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Que boa bola enfiada. Matou a defesa. Goetz. Desviou no jogador e saiu para o lateral. Carvajal. Modric. A bola vem por cima para o Bale. O time toca a bola. Não se precipita. Bale. Para fora. O time está vindo para cima, Caio. E já fazem por merecer o gol de empate, Thiagão. Benzema. Segura aqui lá. Vem Real Madrid. Desarme feito. Opa, e eles já perderam a bola. Final de primeiro tempo. Vitória magra. 1 a 0. Caio, o que você está achando do Marco Reus até aqui? O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Todo mundo pronto, todo mundo pronto. Segundo tempo em andamento. Boa abertura de jogo. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Reus. Kagawa. Está sem marcação e ele vai avançando. Kagawa. Defesa sensacional do goleiro. Escanteio para o Borussia Dortmund. Kets. A bola continua com ele. Belo domínio. Desarme feito. Reus. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Schurley. E entrou. Gol. E os gols não param de sair. Está ficando feio. Gol aberto. Goleiro fora de posição. Não dá para ser mais fácil do que isso aí. Goleirão deu muito mole, Thiagão. Foi só bater na bola e correr para o abraço. Cristiano Ronaldo. Pepe. Marcelo. Está aparecendo o handball. Vão tocando a bola perto da área. É o Real Madrid no ataque. Bola enfiada com categoria. Cristiano Ronaldo chutou. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Pode parar tudo. Impedimento marcado. Está aí o técnico usando o banco para tentar reagir. Modric. Carvajal. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. E ele se manda para o ataque com a bola. Chega na dividida. Aubameyang. Kagawa. Ninguém vai dar combate. Kagawa. A bola foi fraquinha, fraquinha. Não dá nem para acreditar que entrou. Essa ele resolveu sozinho. Caio chamou a responsabilidade e guardou. Jogada individual lindíssima, Thiago. Ele passou por cima da defesa. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Sérgio Ramos. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vai para o gol. Não está fácil jogar nesse gramado, não. Ficou claro agora que a água atrapalhou. E o apoio fica sempre muito mais difícil quando o campo está assim. Realmente não é fácil bater na bola. Vem aí alguém com fôlego novo para o Real Madrid. Chaim. Marco Bartra. E o time visitante vai mexer já já. Assim que a bola parar. Trinta e seis minutos de jogo. Só faltam nove. Forçou a marcação ao Madrid. A bola é deles. Eu já vi de tudo no futebol, mas uma reação hoje já parece impossível. Se enrolou com a marcação, com a pressão. Deixou a bola sair. Tem sangue novo no Real Madrid. Beppe. 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 Isco. Pepe Modric Morata Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando Bale Sensacional visão de jogo do Bale Chaim Schurley E acabou o sofrimento de um dos times por aqui 3x0 Amistosos costumam ser chatos, Caio, mas esse aí foi movimentado, meu Por um lado só, né? Não tava valendo pontos, mas o time inteiro jogou pra ganhar Caio Ribeiro, conta pra gente o que você achou do jogo do Shinji Kagawa Jogou muito, Tiagão Claro que ele sai triste pela derrota, essa figura aí, ó Ele fez uma partida muito abaixo do normal hoje, hein? Jogou mal Se estiverem procurando um vilão pra essa derrota de hoje, olha, pode ser ele Se estiverem procurando um vilão pra essa derrota de hoje, olha, pode ser ele Se estiverem procurando um vilão pra essa derrota de hoje, olha, pode ser ele